Olá, eu sou Dani Braga e hoje vou conversar com Ryan Leslie, músico e produtor americano que criou um aplicativo para se conectar com seus fãs. Ele tem foco principal nas novas tendências de mídia social. Obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que você tem uma tecnologia que se chama Superphone. Conte-me sobre essa tecnologia. Sim, então Superphone é realmente, na minha opinião, a próxima onda. Então, agora, eu acho que se você olhar no meio do que as pessoas se comunicaram e se expressam, eles estão usando o mídia social para fazer isso. E quando eu penso sobre social media, isso é realmente o que é. É a mídia social. Portanto, você post fotos, vídeos, qualquer expressão que você tem. E Superphone é o próximo passo depois de social media. Então, uma vez que você tenha dado a mídia para o mundo, você tem uma conversa real com as pessoas que seguem você. O que mensagem você gostaria de enviar os seis que estão celebrando os birthdays hoje? Eu sou um grande dia. Deixe-me fazer algo legendário. Um feliz dia para você. Então, me diz como Superphone funciona. Então, funciona muito fácil. Você tem uma social media presença. Você coloca seu número de Superphone no seu perfil social. E todos os seus fãs e seguidores podem te enviar. Superphone é inteligente para perguntar as perguntas que são importantes para você saber sobre seus seguidores. Então, a primeira vez que alguém te enviar, Superphone vai automaticamente te enviar seu seguidor de volta e dizer, Hey, qual é seu nome? Qual é seu código? Qual é seu e-mail? Não, essa é minha informação. Isso é número um. Número dois, Superphone é capaz de entrar em sua e-commerce. Então, se você tem uma e-commerce onde você está vendendo algo. Vamos dizer que amanhã você decidiu vender brancelos ou cairos, e você tinha uma e-commerce. Superphone pode verificar a e-commerce, e pode te dizer se alguém que tem adicionado sua informação em sua e-commerce nunca comprou algo em sua e-commerce. E se eles ainda não comprou algo em sua e-commerce, pode recomendar um produto. Então, pode dizer, Hey, Dani, eu vi que você acabou de adicionar seu celular, e eu percebo que talvez você não ouviu sobre meus cairos no meu e-commerce. Você vai literalmente recomendar um produto para eles. Então, isso criou uma conexão muito pessoal com as pessoas que estão comprando sua coisa, ou até mesmo uma conexão com as pessoas que seguem você. Então, eu diria, primeiro e mais, que sua rede é o valor do que você pode se tornar. E quando eu digo pobre, eu não estou falando apenas em termos de dinheiro, mas eu estou falando em termos de experiência de vida. E então, na área da música, para muitos músicos, eu diria que é importante que você tenha uma rede. E se você não tem isso em sua rede, você pode usar Superphone, ou você pode usar seu celular regular para construir uma rede. Então, quantos produtores você conhece? Quando você quer fazer sua música, quantos escritores, jornalistas e pessoas públicas você conhece? Quantos engenheiros você conhece? Quantos engenheiros você conhece? Quantos engenheiros você conhece? Quantos engenheiros você conhece? Quantos fotógrafos você conhece? Você precisa de uma equipe de pessoas que não só vão te ajudar com sua música, mas também vão te ajudar com como sua música é apresentada para o mundo, sua imagem, fotografia, gráfica, logo. E então, quando você tem tudo isso, você precisa de uma maneira de compartilhar com o mundo. Tudo isso em vida é sobre seus relacionamentos. Muito obrigada por essa entrevista, foi incrível. Te encontrei e seu Superphone, e é isso, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Para mais informações entrem no site da Forbes Brasil. Esse é mais um vídeo em parceria com a Grey TV. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.